Eu estou fazendo esse live video porque eu quero passar uma mensagem muito, muito importante para vocês. Eu quero estar falando sobre algo que está queimando dentro do meu coração e o Espírito Santo tem me tocado muito para tocar nesse assunto, falar a respeito disso. É algo que eu tenho conversado muito com o meu esposo, com outras pessoas e é algo que a igreja precisa ouvir. Então, eu te peço o favor de compartilhar esse vídeo, marque seus amigos, pessoas que estão, sabe, dispostas a crescer e amadurecer espiritualmente e que querem fazer mais pelas almas, pelo Evangelho, por Cristo. Então, compartilhe esse vídeo com eles. Eu quero estar compartilhando essa palavra que vai trazer muita revelação e muita certeza daquilo que Deus quer para a gente, sabe? Eu tenho falado muito a respeito do que é avivamento e do que é evangelismo, tá? Para vocês que têm acompanhado a minha vida do meu esposo, nós fazemos muito esse trabalho evangelístico, né? Que as pessoas chamam de evangelístico, onde nós vamos, pregamos o Evangelho, vamos para as ruas, oramos pelos enfermos, profetizamos da vida das pessoas, batizamos nas águas, no Espírito Santo e algo que foi um mover de Deus a partir do momento que a gente teve o nosso encontro e a gente resolveu se render a Deus, sabe? E desde lá para cá, a nossa vida foi completamente restaurada, transformada e eu vejo que há uma necessidade de entendimento do que é Evangelho, do que é evangelismo e do que é avivamento. Tenho pensado muito a respeito disso. E ontem, nós estivemos na comunidade Viva a Vida, aqui de Balneário, que é uma igreja que a gente está colaborando muito com eles, um trabalho evangelístico junto com eles e tem sido uma benção. E ontem nós tivemos uma irmã, a irmã Eunice, que deu uma palavra maravilhosa, que confirmou exatamente tudo aquilo que eu e meu esposo temos pensado, temos feito, temos tido essa visão. E eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque a palavra que ela deu foi maravilhosa. E ela falou da história de Saulo. Ela contou de quando Saulo, que era para vocês que sabem ou não sabem a história de Saulo, ele era um judeu, ele era uma pessoa pessoa da posição de maior autoridade entre os sacerdotes, entre as pessoas do Império Romano. Ele era um teólogo, vamos dizer, ele conhecia da lei, ele era um cumpridor da lei, ele era muito religioso e ele estava perseguindo os cristãos. E quando ele estava a caminho de Damasco, para poder pegar mais cristãos e prender eles, sejam eles homens ou mulheres, ele levar de volta para serem então condenados e julgados, no meio do caminho ele teve encontro com Cristo. Cristo se apareceu para ele. Cristo falou com ele, ele viu Cristo. E a partir daquele momento ele teve uma vida transformada. Então imagina aquela pessoa de poder, de autoridade que era Saulo, naquele momento ele não era ninguém. Naquele momento ele foi lançado ao chão e para aqueles que sabem a história, ele falou Deus, quem é você? E Cristo falou assim, Saulo, eu sou o Cristo, o que você persegue? Por que você me persegue? Então nós vemos aí uma pessoa que era religiosa, que tinha entendimento das escrituras, que tinha toda a sabedoria, toda a educação, todo o status, todo o poder, toda a autoridade, mas ele não conhecia Cristo. Ele não conhecia Cristo. E a partir daquele momento que ele conheceu a Cristo, qual foi a primeira atitude dele depois do encontro com Cristo? O que o Senhor quer que eu faça? Ele se rendeu. Ele falou, eis-me aqui Senhor. Eu estou aqui, o que quer que eu faça? Então essa é a atitude de alguém que tem um verdadeiro encontro com Deus. O encontro com Deus é aquele momento que não só Deus se apresenta para você, mas você decide se render a Ele e se entregar a Ele. Você é convicto do seu pecado, você é convicto do seu erro, você é convicto da vida que você tem vivido e você decide então fazer de Deus, de Cristo, o seu Senhor. Saulo conhecia Deus, ele não conhecia Cristo. E aquele momento, aquele encontro, transformou a vida dele. E foi a partir daquilo que Deus falou, ok, é isso que eu quero que você faça, eu quero que você saia daqui e vá para a cidade de Damasco. Lá terá um homem e lá ele, eu vou te seguir, vou te falar exatamente o que você deve fazer. Deus não falou, Jesus não falou para ele o propósito todo. Disse, daqui vai para Damasco. E lá eu te gerei o que fazer. Então nós vemos que esse foi só o comecinho da história de Saulo, que depois se tornou Paulo. E a história dele foi muito radical e o encontro dele com Cristo foi algo transformador. E nós vemos na história que Deus se revela para Ananias e diz, Ananias, tem um homem chamado Saulo. Você vai encontrar com ele nessa casa, você vai nesse lugar que eu já revelei para ele que você estará indo lá e você vai impor as mãos sobre ele e ele vai poder enxergar. E Saulo passou três dias sem enxergar, sem comer, sem dormir. E Ananias, ele ouve o que Deus tem para dizer e ele questiona. Ele fala assim, Senhor Saulo, pelo amor de Deus, o Senhor sabe que ele tem que matar todos os cristãos. Ele não tem dó de ninguém. Ele é um homem muito temido. As pessoas temiam Saulo. Como o Senhor, e o Senhor disse, vá, que é isso que eu estou te mandando fazer. Então, essa mensagem me fez questionar muitas coisas. Porque nós vemos uma transformação de vida por completa na vida de Saulo, a partir do momento que ele teve o encontro com Deus. Me fez pensar uma. Será que você teve o encontro com Deus? Com Cristo? Com Cristo? Porque o encontro com Cristo, ele gera convicção de pecado e ele gera transformação de vida. Ainda que seja radical como foi com Saulo, ainda que seja gradual. Mas há uma transformação de vida. E a única coisa que vai mostrar se aquela mudança de vida é gradual ou ela é radical é você. Na sua convicção do seu pecado, na sua convicção do seu encontro com Deus, na sua obediência e amor ao Pai. E nós vemos que isso exatamente foi o que aconteceu na vida de Paulo. E aí eu me pergunto, se isso já aconteceu com você, o que que seguiu esse encontro que você teve com Jesus? O que você tem feito na sua vida agora? Nós olhamos pra vida de Paulo e nós vemos que imediatamente ele começou a declarar o Evangelho. Ele começou a declarar as boas novas. Ele imediatamente compartilhou o testemunho daquilo que aconteceu na estrada em sentido da Damasco na vida dele, com todo mundo. E ele começou a incendiar. E ele começou a fazer parte do livro de Atos. E para pra pensar, gente. Saulo, ele esteve durante a morte de Estevão. Onde Estevão foi apedrejado no meio da praça, ele estava ali, cúmplice, defendendo o que estavam fazendo com ele. E de repente, de uma hora pra outra, ele tem um encontro com Deus. E agora ele faz parte dos perseguidos. Aquele que perseguia tinha toda a autoridade e poder, todo mundo temia ele. Agora ele passa a ser perseguido. Olha a transformação de vida. Daqui, ele virou servo. De todo poder, autoridade, status, conhecimento, teologia. Ele largou tudo pra trás porque tudo aquilo não fazia ele chegar a Cristo. O conhecimento, a teologia, a sabedoria, o poder, o status, era tudo que impedia ele de conhecer a Cristo. E me fez pensar quantos de nós, quantas pessoas que nós conhecemos, talvez nós somos essa pessoa, nós fomos um dia essa pessoa, nós conhecemos alguém que tem conhecimento, teologia, status, poder, autoridade, fama, sucesso, reconhecimento, mas não tem Cristo. Tudo aquilo tá longe de Cristo porque ela não teve encontro com Cristo. Não teve encontro com Cristo. Agora, não são todos esses os casos. Temos pessoas que tiveram sim encontro com Cristo e abandonaram a fé. Estão fraquecidos, estão descorajados. Como nós vemos também que esse mesmo Paulo depois escreveu pra igreja de Coríntios e falou pra eles, irmãos, estejam firmes. A hora que vier a perseguição, tribulação, estejam firmes na fé. Não desanimem. Porque o Espírito Santo está com você. Vocês são filhos de Deus. Não desanimem. Então, a gente entende que as pessoas podem se desanimar ao longo do caminho, nessa caminhada de fé. Mas eu tô aqui pra dizer pra você, não desanime. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus, pai, tinha um propósito em marcar aquele encontro com Paulo, que virou Paulo naquele momento. Era de levar o evangelho por todos os gentis, os judeus, todo mundo. E nós conhecemos todas as cartas de Paulo e a influência que ele teve na igreja primitiva, no cristianismo, sabe? E ele morreu como um mártir pra Cristo. Ele morreu por aqueles que ele andava junto. Imagina você, com todo o poder e autoridade, fazendo parte dessa nação, se submeter agora, ser morto e martirizado, sabe? Por eles. Tipo assim, ele largou tudo que ele tinha. Ele não precisava largar tudo. Ele estava numa posição de poder. Mas ele não quis resistir a Deus, a Cristo. Sabe? Ele se rendeu e ele falou eis-me aqui, o que queres que eu faça? Então, eu, por esse lado, eu vejo assim que o resultado daquele encontro que ele teve com Cristo foi muito real. E nós temos que pensar a respeito disso. Nós temos que pensar a respeito disso. Porque se nós olharmos pra vida de Saulo, nós vemos que a partir daquele momento começou a surgir um avivamento na vida dele. E naquele momento, no livro de Atos, porque isso tá em Atos 9, pra quem quer ler a história dele, Atos 9, nós vemos que naquele momento a igreja estava vivendo um avivamento. E qual foi a primeira coisa que as pessoas faziam quando elas tinham esse encontro com Jesus? Elas saíam, elas pregavam o Evangelho, elas colocavam a mão nos enfermos e curavam ele, elas batizavam no Espírito Santo, batizavam nas águas. Algo estava acontecendo entre as pessoas. E elas não mantinham aquilo pra elas mesmas. Elas espalhavam isso por todos os lugares por onde elas iam. Elas não conseguiam guardar a verdade do Evangelho pra elas mesmo. O que me fez pensar no avivamento. O que me fez pensar o que é o avivamento. Quantas pessoas nós vemos que dizem, eu creio que meu país Brasil vai ter um avivamento. Eu creio que tá tendo um avivamento nos Estados Unidos. Eu vou orar pra avivamento. Temos que ter um reavivamento. O que é o avivamento? Será que a gente tá sentado num lugar, orando, esperando Deus descer com o Espírito Santo dele? Senhor, venha. Eu quero mais de ti. Vem, Espírito Santo. Vem sobre mim. Desce. Vem. E eu fico me perguntando, você tá pedindo descer do quê? Porque Cristo já veio, já morreu na cruz, já subiu, já está sentado à direita do Pai. E ele disse, eu derramarei do meu Espírito. No momento que eu derramar do meu Espírito, você vai, vai, ir de ao mundo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, batizem em nome de Jesus. Porque nele você terá toda a plenitude do que sou eu. Então eu me pergunto, pra aqueles que já receberam do Espírito Santo, pra aqueles que já tiveram um encontro com Deus, você acha mesmo que aquele encontro com Deus você teve foi somente pra você ser salvo em dia e ir pro céu? Somente pra você então se tornar uma pessoa um pouquinho melhor aqui na Terra? Ter um pouquinho mais paz, de tranquilidade? Será? Não. Você recebeu o Espírito Santo pra você continuar a boa obra que Jesus começou. Ele foi o primeiro, ele foi o primogênito dessa obra. Agora é pra você dar continuidade pra essa obra. Agora você continua. Sabe quem é o avivamento agora? É você. Você é o avivamento. Na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. É você. Começa de você. Nós temos que parar de esperar um avivamento que só pode partir da gente. Porque Jesus nos deu o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo que flui o avivamento. Nós já tivemos o derramado do Espírito Santo. Agora quem derrama o Espírito Santo somos eu e você. Claro, Deus tem a possibilidade de se aparecer pra alguém. Eu estou aqui sozinha e eu derramo do Espírito Santo sobre alguém. Alguém recebe o Espírito Santo sozinha, sem ninguém, tá por perto? Claro que tem. Nós vemos que Jesus se revela através de sonhos pra aqueles muçulmanos que estão em países de perseguição, onde não tem gente pregando o Evangelho, onde não tem Bíblia. Jesus mesmo se revela pra eles através de sonhos e se mostra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas gente, peraí. Nós estamos num lugar que nós podemos pregar o Evangelho. Nós temos acesso à Bíblia. Nós somos o avivamento. Vai depender de mim e de você começar a viver isso. Vai depender de mim e de você pregar o Evangelho e demonstrar o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós esperamos por algo que é só a gente que pode fazer. Pessoal, já estamos na última hora da igreja. E eu falo isso com toda a certeza do meu coração. Estamos na última hora da igreja. E o que está acontecendo com a igreja? A igreja está dormindo. A igreja acredita que o avivamento é um lugar cheio, uma igreja cheia. A igreja acredita que o avivamento é ficar orando por cinco horas num ambiente fechado. A igreja acredita que o avivamento é ativismo, é você estar bem ocupado todos os dias fazendo algo bom pro próximo. Não sou contra nada disso. Não sou contra uma igreja lotada. Não sou contra a gente sem unir e estar orando. Não sou contra a gente fazer ação social e ajudar o próximo. Tudo isso faz parte de uma vida de quem está com Cristo, ok? Mas isso não é avivamento. O avivamento vai vir a partir daquilo que der frutos daquilo. Então se você passar cinco horas num ambiente, numa igreja orando, a hora que você sair você tem que passar dez na rua, que aquilo tem que dar frutos. E a igreja não é aquele ambiente que você está reunindo com os santos. A igreja é lá fora. É o que você é lá fora. Tem muitas almas sendo perdidas, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas tristes sofrendo abuso, muitas pessoas machucadas pensando em se suicidar, se suicidando. E nós não podemos ficar parados. Nós temos que nos mover assim como o Saulo se moveu. Nós temos que reconhecer nosso pecado, o nosso erro. Nós temos que nos arrepender e falar, Senhor, me perdoa porque eu não tenho feito nada mesmo com o evangelho que o Senhor me deu, com a salvação que o Senhor me deu, com o Seu Espírito Santo. Eu não tenho feito, eu tenho buscado somente os meus interesses. Não é hora mais de buscar o seu próprio interesse. O avivamento começa a partir de você. Eu creio que Deus me mandou para essa cidade de Balneário Camboriú agora, para o Brasil, para começar um avivamento através de mim, do meu esposo. Não porque eu sou melhor que ninguém ou ele é melhor que ninguém, mas é porque isso queima dentro de mim. E onde eu for, eu vou falar para alguém do evangelho. Eu vou orar, eu vou desafiar, eu vou mostrar a verdade de Cristo, entendeu? Porque eu acredito que foi para isso que Deus me salvou. Porque eu tive essa experiência muito parecida com o Saulo. A partir daquele dia que eu tive aquele encontro e eu decidi me render, minha vida transformou e os meus desejos não são mais o mesmo. Então eu fico pensando para você, até quando nós vamos buscar para uma transformação da nossa cidade, se essa transformação não começa através da gente? E vai daí eu falar o que é evangelismo. Porque eu e meu esposo temos feito muito evangelismo, muitas pessoas chamam a gente de evangelistas e, enfim, nós temos trabalhado com uma igreja agora fazendo um trabalho de evangelismo e eu vou falar para vocês a minha ideia de evangelismo. A minha ideia de evangelismo é o livro de atos. A minha ideia de evangelismo é saímos às ruas, pregar o evangelho, colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados. É levar uma pessoa ao arrependimento, é pregar uma mensagem de arrependimento. Você precisa se arrepender, você precisa reconhecer que Deus está em cima de tudo, Jesus está em cima de tudo e você tem negado ele. Mas ele está aqui, ele te ama, ele está de praça abertos a te receber. Mas para você entrar no reino, você tem que se arrepender. O que é arrependimento? Você tem que ter uma mudança de mente e falar, nossa, até hoje eu pensei dessa maneira, pois a partir de hoje eu não pensarei mais assim, minhas atitudes vão mudar porque eu não vou mais seguir essa linha de pensamento, eu vou seguir essa linha de pensamento que é Cristo. E não só o seu pensamento muda, só as atitudes mudam. E aí você tem acesso ao reino e é o que? É batizar as pessoas no Espírito Santo, é batizar as pessoas nas águas. Isso pra mim é evangelismo. Isso pra mim é avivamento. Imagina quando eu, meu esposo, uma igreja, imagina você ter uma igreja de 100 pessoas, 500, e cada uma dessas pessoas estão fazendo isso todos os dias nas ruas. O que a gente vai ver? A gente vai ver um avivamento. Tem algo diferente acontecendo nessa cidade, tem algo diferente acontecendo através dessas pessoas, mas não porque essas pessoas estão trancadas dentro de uma igreja e orando e pedindo venha Senhor, venha, venha. Não, porque elas entenderam o ID. Porque Jesus já veio, já subiu pros céus e falou, vá, vá, pregue o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem serão salvos. Eu te dei toda autoridade e poder. Nós entendemos essa posição de filho, mas entendemos essa posição de filho como autoridade. Você tem autoridade pra expulsar o demônio? Você tem autoridade pra colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Você tem autoridade pra pregar o evangelho? Basta você crer. E a coisa que nós estamos mais lutando agora contra é a falta de fé, é a falta de crença. Nós somos cristãos, mas nós não cremos em Cristo. Nós não cremos no poder da ressurreição. Nós não cremos na cura. Nós não cremos no falar em línguas. Nós não cremos no evangelho ser pregado e as pessoas se arrependerem e querem ser batizadas. Nós não cremos. Essa é a realidade. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. Todos os dias você tem que renunciar a você e acreditar que o evangelho é verdadeiro. Que aquilo que aconteceu no livro de atos não foi só pro livro de atos. É pra agora também. E nós temos que reconhecer que se a gente não tomar essa posição, nada vai mudar. Nós não vamos mudar um bairro. Nós não vamos mudar uma cidade, uma nação, um país. E hoje nós estamos numa geração de cristãos que são muito fracos espiritualmente. Que são bebês na fé e estão se recusando a crescer. Nós estamos no final dos tempos onde a perseguição vai crescer profundamente. E sabe quem vai poder passar pela perseguição? Aqueles que estão firmes na rocha que é Jesus. Quantos estão firmes na rocha? Porque nós não enfrentamos mais nenhum tipo de tribulação. Nós temos dificuldades até pra acreditar em cura. Que é algo que deve ser natural do Espírito Santo. Natural do evangelho. Isso era natural pro livro de atos. E não acho que as pessoas sentavam e tentavam discutir se era natural a cura ou não. Se era natural a ressurreição ou não. Eles estavam crendo e eles estavam fazendo. Então, a minha intenção é que vocês, todos nós, venhamos acordar e venhamos ter influência e impacto na vida das pessoas. E deixar de viver uma vida cômoda. Deixar de viver uma vida ativista. Deixar de viver uma vida onde o evangelho é só pra você e o evangelho egoísta. Jesus não te salvou pra você guardar o evangelho pra você, não. Jesus te salvou pra você ter uma posição de autoridade aqui. Trazer o reino de Deus aqui pra terra. Fazer algo com isso. Você tem essa condição de fazer isso. Por que que você não está fazendo? Jesus já falou pra você. Já te chamou. Já te mostrou o que fazer. Já te incomodou o Espírito Santo. E você continua dizendo não. Você continua buscando seus próprios interesses. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Estamos na última hora. A porta está se fechando. Pessoas estão descendo a sepultura sem conhecer a Cristo. Pessoas estão descendo a sepultura e estão indo pro inferno. E o que você tem feito pra isso? O que a gente tem feito pra isso? Isso tem queimado dentro de mim. Queimado. Queimado. Porque não dá. Não dá mais pra gente ficar parado. Nós temos que amadurecer na fé. Nós temos que crescer. E o avivamento começa através de mim e de você. Então assim. Se você está sofrendo na situação que você está. Se você não está feliz com a sua vida. Que jeito você está. Talvez seja Deus te dando cutucando. Falando. Se levanta. Vai e faz. Vai e faz. Sabe? E a gente acaba ficando tão preso. As coisas desse mundo. Tão ocupado nas coisas desse mundo. Nós esquecemos o nosso foco. Nosso foco é reino. Nosso foco é Cristo. Nada daqui importa. Nada daqui importa. Então nós temos que estar constantemente. Puxando a gente pra ir mais pra frente. E essa é a minha intenção. A minha intenção aqui não é julgar e condenar. A minha intenção é falar assim. Deus te deu poder e autoridade. Vá. Porque ele não manda você ir sozinho. Ele vai com você. Ele vai com você. Que tipo de pai ia mandar um filho como um lobo. Em meio. Como uma ovelha. Em meio aos lobos sozinho. Você tem filho. Você mandaria o seu filho como uma ovelhinha. No meio dos lobos sozinho. Não mandaria. Porque você ama ele. E você vai junto. Deus ele vai junto com você. Quando ele te mandou fazer algo. Vai e faça. Você não questione como a Ananias questionou. A Ananias ouviu do próprio Deus. Falou. Senhor. Saulo. Muitas vezes a gente questiona. Deus fala assim. Vai lá falar com aquela pessoa. Vai lá orar por aquela pessoa. Vai lá pregar o evangelho. Vai lá dar uma palavra de vida pra ela. Ela tá precisando ser liberta. Vai lá. Fazer uma oração de libertação pra ela. E a gente questiona. A gente fala. Mas Senhor. Será? Eu não acho que aquela pessoa quer. Você acha que a Ananias achava que Saulo queria essa oração? Não cabe a gente julgar. Cabe a gente fazer. Fazer pela obra de Deus. Fazer pelas pessoas que estão aí ao mundo. E aqueles que não quiserem, meus irmãos. Amém. Aqueles que não querem. Amém. Vá e pregue o evangelho. Faça a sua parte. Deus é contigo. Nós precisamos que o avivamento comece a partir da gente. Nós precisamos viver o livro de atos aqui e agora. É só através daí que nós vamos ter uma igreja unida. Uma igreja fortalecida em Cristo. E é só aí que as pessoas vão estar vendo que algo diferente está acontecendo. Tá? Porque as pessoas estão queimando porque não há mais tempo. Não há mais tempo. O momento é agora. Então eu queria deixar essa palavra com vocês e dizer que se vocês precisarem, quiserem mandar uma mensagem pra mim, quiser, sabe, falar mais a fundo a respeito de tudo isso, é o meu prazer estar falando. Podemos conversar. Olha os outros vídeos que eu e meu esposo temos feito. A gente tem feito um trabalho agora com uma igreja de Campinas, que é a igreja dupla honra do pastor Edson e a igreja aqui de Balneário, que é a comunidade Viva Vida. Tem sido maravilhoso o que Deus tem feito. Nós começamos agora a sair com um grupo de evangelismo nas ruas e já temos muito testemunho, sabe, de cura e de libertação. E as pessoas estão sendo ativadas na fé, sabe? E é isso. E é isso que nós queremos. É esse tipo de avivamento que nós queremos que aconteça. Onde tem a ação e a ação fora das igrejas, fora. É lá fora o que você faz que vai ter um resultado no reino de Deus. E a gente se reúne pra se edificar, pra crescer espiritualmente, mas é lá fora que a gente dá resultado. E eu quero que vocês continuem nessa caminhada. E lembre-se, Jesus não te salvou por acaso. Você tem um propósito aqui. Você tem uma obra pra ser continuada. Continue essa obra. Em nome de Jesus. Seja abençoado, gente. Obrigada a todos que assistiram. Ana Paula, obrigado por ter assistido. Vou ler aqui as mensagens que você escreveu. E vou continuar orando por vocês. Continuo orando por todos vocês que me mandam mensagem, me peçam pra orar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente possa se edificar e crescer juntos nessa caminhada. Não é fácil. Deus nunca disse que ia ser fácil. Cristo, a caminhada dele também não foi fácil. Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então continue. Não esqueça que vai valer a pena. Tá bom? Um abraço pra vocês, gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau.